O feriado de Tiradentes marca a morte e o esquartejamento de Tiradentes, que foi um mártire para a Revolução Republicana no Brasil. Mas a história necessariamente não é essa, e hoje no Giro de Notícias nós conversamos com Bruno Aranha, que é historiador aqui do município de Pinhalzinho, que nos explicou um pouco mais sobre a verdadeira história de Tiradentes. Tiradentes foi um dos revolucionários que participou da Confidência Mineira, e ele foi o único réu confesso, o único que confessou a culpa nessa sedição, nessa revolução contra o Império Português, e por isso foi condenado à morte, foi condenado ao enforcamento. Bom, e ele foi preso em 1789 e foi condenado, foi enforcado em 1792. Tem um espaço de tempo aí de 100 anos praticamente, da morte dele e da reapropriação da imagem dele como herói. Isso aconteceu quando o Brasil se tornou república, em 1889. O Brasil se tornou república e, bom, uma nação precisa de símbolos nacionais. O Tiradentes caiu como uma luva para esses republicanos que queriam um herói exatamente republicano, porque o Tiradentes, ele era republicano, na revolta Confidência Mineira, ela era republicana, tinha um cunho político republicano. Então, por isso, buscou-se a história desse personagem e ele foi trazido para esse tempo, em 1889, para ser o herói republicano. E daí que vem aquela clássica imagem dele pintado como Jesus Cristo, uma imagem atrelada à imagem do mártir dos cristãos. No caso do Tiradentes, era o mártir do Brasil, o famoso quadro do Pedro Américo, que ilustrava o Tiradentes dessa maneira. E foi uma imagem que realmente colou no imaginário dos brasileiros, até hoje, a gente pode se dizer. Não existia ideia da identidade nacional brasileira lá no final do século XVIII. Existiam os regionalismos aqui e o próprio Tiradentes, ele se dizia português, era um súbito da coroa portuguesa. Devido a todo o contexto ali que ocorreu da cobrança de impostos, que a elite mineira, ele fazia parte dessa elite, devido a esse contexto, houve essa tentativa frustrada de revolução para separar a região das minas do Império Português. Não existia uma identidade nacional. É curioso que ele é apropriado como herói brasileiro, mas ele não tinha a mínima consciência de que seria um herói brasileiro. Não existia Brasil e nenhuma identidade nacional brasileira, de fato, naquela época. E mesmo assim, hoje, ainda se comemora isso e não se tem uma perspectiva de mudar essa visão. Ou a história já caminha no sentido de mostrar realmente quem era o Tiradentes e quais eram as intenções dele? Olha, dentro do âmbito acadêmico, sim, há bastante crítica a respeito disso. A historiografia avançou bastante nesse sentido de mostrar uma imagem mais, digamos, mais crítica do Tiradentes. Mas esse imaginário dele como herói brasileiro, justamente por causa dessa ideia do feriado, que já foi instituída em 1890 pelo presidente Floriano Peixoto, cristalizou bastante a imagem do Tiradentes. Você tem que pensar num espaço de tempo de mais de 100 anos de trabalhos nas escolas, de data cívica, que cristalizou essa imagem do Tiradentes como o grande herói brasileiro, o mártir da nação. Ele morreu pelo Brasil, que é a construção que a República, em 1889, tentou fazer e teve sucesso. Teve um sucesso nesse sentido. Essa imagem é muito cristalizada até os dias de hoje, apesar dos avanços que a gente vê mais dentro do âmbito acadêmico. Dentro do cinema também a gente teve um filme, alguns anos atrás, chamado Joaquim, que também desconstrói esse mito heróico, uma outra visão do Tiradentes. Mas não foi um filme assim também que, digamos, teve uma grande audiência nos cinemas. Mas eu recomendo, é um excelente filme.